Atenção você que quer ganhar dinheiro com games, NFT, metaverso, quer jogar algum jogo e ganhar dinheiro, fique esperto porque pode ser que você esteja entrando no fim de festa, tá? Vamos falar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o nosso link para se cadastrar, você tem aí um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, meus amigos, o que estamos vendo agora é o princípio do declínio dos jogos NFT, enfim, estilos de jogos que tem uma proximidade com tecnologia blockchain e criptomoedas que te permitem lucrar dentro desse jogo. E eu digo isso por quê? Porque, embora tenha acabado de começar a coisa, a gente já pode estar no fim de festa e aqueles que tendem a sobreviver são os mais bem estruturados e aqueles que de fato são algum tipo de jogo e não algo que parece mais um jogo de azar ou alguma coisa que você dá um clique duas vezes por dia ali e deixa o negócio rodando, tá? Esses jogos, eles aparentemente não estão preparados para um bear market, um mercado de baixa, então a grande tendência é que eles venham a assumir, a cair no esquecimento, muitos deles, tá? E a gente pode... eu gostaria de citar o exemplo aqui do Bomb Cripto, tá? Eu estou jogando Bomb Cripto, não que esse jogo vá assumir, mas só para vocês terem uma ideia, eu vou te passar o contexto aqui da situação, ó. Eu tenho aqui os personagens e tal, eles estão descansando agora para poder jogar de novo e tudo. O Bomb Cripto é um jogo que surgiu recentemente, daí quando começou uma entrada massiva dos jogadores, eles começaram a impor um conjunto de regras para dificultar, enfim, as pessoas não só a jogarem, a entrarem, mas também a conseguir o seu dinheiro. Que é um padrão que a gente encontra hoje em pirâmides financeiras, tá? Nesse caso aqui, não é uma pirâmide financeira especificamente, mas é um tipo de padrão de comportamento que eles fazem, que eles falam que é para deixar o servidor mais saudável e tal, mas na verdade é para dificultar mesmo o acesso das pessoas à lucratividade e, enfim, deixar o mercado... fazer com que a moeda fique mais parada para ela ter consistência em alguns aspectos. Então, ó, antes você conseguia sacar a cada 10 Bicões que você ganhava ou trocar por mais personagens NFT, né? Dar o chamado tiro. Agora, eles implementaram, aliás, já faz um tempinho, eles implementaram a regra que tem que ter pelo menos 40 e você tem que ter pelo menos um Bicões de saldo na sua conta. Então, te obriga a comprar mais um Bicões e te obriga a esperar mais para solicitar o saque. Fora isso, eles começaram a desconectar as pessoas porque falaram ah, o servidor está muito cheio, ah, tem muita gente no servidor e tudo mais. Só que assim, o servidor está cheio, mas o que acontece? Ao mesmo tempo, eles falaram que o jogo vai ter três modos de jogo e ainda um deles já está para ser liberado. Então, assim, poxa, peraí. Então, você só liberou um terço das possibilidades do jogo, né? Assumindo que você não vai criar mais nenhum modo de jogo futuro. Vamos supor que isso daqui vai ser para o resto da vida, o que eu acho muito difícil. Mas você só liberou um terço e ainda assim você não consegue suportar a quantidade de usuários na plataforma. Isso é horrível, poxa vida, né? A minha vontade, quando eu entrei nesse jogo aqui, era de ficar reinvestindo, comprando personagens NFT e tirando só um pouquinho. Agora, depois disso, a minha vontade é só recuperar o dinheiro e pular fora. Ficar jogando com os personagens NFT e só sendo um sangue suga do jogo, tirando as bicões de lá de dentro e vendendo. Por quê? Eu achei que ia ser de um jeito, infelizmente, eles não conseguiram computar, não conseguiram segurar a quantidade de usuários. E aí, o que eles fazem? Eles ficam desconectando as pessoas periodicamente, fica dando erro de tempo ocioso, né? Então, muitas vezes você está aqui com todos os personagens jogando e tudo mais, tem uns carregando e daí vai e dá a porcaria do... Ah, você está há muito tempo conectado, a gente desconectou você. Poxa vida, né? Então, assim, não é justo, tá? Não é um pouco justo. Então, tem muita gente que está vendo um tutorial antigo, antigo, né, de um mês atrás, dois meses atrás do Bomb Cripto. Ah, dá para lucrar aqui, dá para ganhar dinheiro e tal. O pessoal está ganhando visualização, está entrando no jogo, né? Os youtubers ganham visualização, eles não vão apagar o vídeo, eles ganham indiretamente com isso. E no fim das contas, a galera está entrando aí e... A coisa não está já do mesmo jeito. Então, assim, não estou falando que o Bomb Cripto vai ser um jogo que vai morrer, esse, na verdade, ele é um jogo bem popular, né? Mesmo se os desenvolvedores continuarem empurrando isso aqui com a barriga, enquanto ainda der para conectar e jogar durante uma parte do dia, vai ter gente porque... Porque dá dinheiro, né? Ponto. Acabou. Agora, a grande maior parte do... A maior parte dos outros games, eles tendem ao fracasso, sim, porque estão sendo utilizados apenas como mola propulsora para empurrar uma moeda, para empurrar o negócio para frente. E o que vai sobreviver nisso tudo? Vão sobreviver apenas os jogos que inicialmente são jogos para, em um segundo momento, ser... Trabalhar com... Você pensar na tecnologia blockchain, você pensar em NFT, você pensar em ter um lucro com aquilo. Eu vou citar dois exemplos aqui. O primeiro é o Mir 4. Na verdade, o Mir 4 nem jogo blockchain é. Mas é um jogo que você tem que jogar pra caramba, você não precisa pôr seu dinheiro. E você tem um recurso do jogo chamado aço negro, né? Você faz missões, você ganha aço negro, ou você pode literalmente minerar, pegar uma picareta e ficar batendo numa jazida de aço negro. Obter aquilo e trocar isso por uma outra moeda chamada Draco. Daí você faz uma conversão de Draco pra Winmix e de Winmix você faz pra uma outra moeda, tá? Então assim, dá pra ganhar dinheiro. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse material aqui, o Mir 4 é um jogo que, se você tem tempo, você não precisa ter dinheiro, mas você precisa ter tempo. Se você tiver tempo e tiver condições de usar 3, 4 contas ao mesmo tempo, né? Eles mesmos disponibilizam a opção de você ter 2 contas através do seu, através do launcher deles, né? Daí você pode abrir uma terceira através da Steam, você pode abrir mais uma através do seu celular. Então se você tiver tempo, cara, você consegue ganhar aí de uns 800 até uns 3 mil reais, dependendo da quantidade de contas que você conseguir jogar simultaneamente, sem contar que o jogo, ele tem um sistema de bot. e existe uma progressão também de dificuldade pra você conseguir esse dinheiro. E o jogo, pra quem gosta, tá? É só pra quem gosta de MMO. Cara, o cara que só gosta, igual eu, só gosta de GTA, cara. Só gosta de GTA V, GTA San Andreas, é... Aquele jogo faroeste também, eu esqueci da Rockstar. Poxa, esse é o melhor jogo que eu já joguei. Red Dead Redemption, né? Tanto 1 quanto 2 são bons pra caramba. Então eu gosto desse tipo de coisa. Agora quando eu pego um RPG, é legal de jogar, é legal saber que você tá ganhando alguma coisa com aquilo, mas não é bem a minha pegada. O pá level, o pá personagens... Não, eu gosto de andar e dar tiro, velho. É outra história. Então eu gosto de controlar um personagem com uma espada que eu controlo cada golpe dele especificamente, né? E mesmo nos modos manuais do Mir 4, não é aquela pegada, né? Mas pra quem gosta de MMO, cara, Mir 4 não perde nada. Mir não perde em nada pra outros RPGs que você vê por aí. Então, por conta disso, esse jogo tem uma possibilidade muito forte de continuar vivo, porque ele não depende da política monetária pra ir pra frente, tá? Bom, outro game que... É... Tenho certeza... Não vou dizer certeza, né? Mas que a gente vê que ele vai sobreviver a isso tudo, é o Axie Infinity. Por quê? Porque o Axie Infinity está para os jogos NFT, tanto quanto o Bitcoin está para o mercado das criptomoedas. Então ele pode não ser o melhor, pode não ser o mais lucrativo, pode não ser o mais divertido, mas ele foi o primeiro relevante, tá? A gente teve outros jogos que com propostas similares ao Axie Infinity, porém, eles não foram jogos que ganharam tanto espaço, tanta relevância. Assim, Axie Infinity tem um problema agora, um problema muito grande que é relativamente caro pra você entrar. Você tem que investir uma boa grana. Mas, a questão do Axie Infinity é, se eles corrigirem isso, né, e meter esse bagulho aqui pra mobile, meu amigo, o negócio vai longe, vai longe. Claro que já tem alternativas, né, no sentido de você alugar conta, escola, enfim, mas olha só a galera que tá envolvida aqui nesse projeto, ó, vamos rolar aqui pra baixo, você vai ver. Meu, é um negócio inacreditável. Ubisoft, Aave, Binance e Samsung. Putz grila. Cara, é, uma das maiores produtoras de games do mundo, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e a maior produtora de celulares, e uma das maiores de eletrônicos do mundo. Então, poxa vida, Samsung tá aí no meio. Imagina se a Samsung vem como padrão você ter uma conta do Axie Infinity. Cara, a hora que Axie Infinity bater no smartphone, é outra história, é outro pump absurdo que vai rolar, tá? Bom, eu não vou comentar dos jogos que estão para ser lançados, tá? Porque tem muitas promessas muito interessantes pra esse ano. Ah, e o vídeo não acabou, tá? Vou fazer mais comentários ainda. Só que, como eles ainda estão para ser lançados, né? Eu não posso comentar nada. Mas assim, a gente até o momento, né? O gamer, a pessoa que olha para isso tudo, o que ele sente falta? Sente falta de um jogo hardcore, tá? Um jogo estilo GTA V, ou estilo FPS mesmo, um CS, um COD, enfim, que você possa andar, pegar um objeto cortante, ou um disparador de projetas, né? Se é que você não entende, e fazer alguma coisa. Então, enquanto não tiver isso, a galera não vai se agradar lá a essas coisas. O que aconteceu até agora? A Ubisoft, né? Que também tem parceria lá com o X-Infinity, ela decidiu aí meter NFT, né? Mas ela fez um jeito tão errado, foi tão decepcionante isso daqui, né? Ela pegou, é... Eu esqueci o nome do jogo que foi... Deixa eu ver aqui... Enfim, a ideia dos caras é o seguinte, a pessoa vai ter que pagar para ter o jogo, só para ter o jogo ela vai ter que pagar, que é padrão do mercado, né? Se você vai jogar um jogo normalmente, você compra esse jogo. Só que, ela quer que a pessoa pague o jogo, a pessoa ainda vai ter que pagar para ter skin, pagar para ter DLC, vão ter as caixas de... As microtransações vão ter ainda as caixas de itens aleatórios, então você, por exemplo, quer uma roupa para o seu personagem, quer uma skin específica para arma, você não pode comprar diretamente. Você tem que comprar uma caixa que pode vir isso e então, você comprou essa caixa e você clicou para abrir, para abrir. E pode ser que venha o negócio que você quer ou pode ser que venha um negócio totalmente diferente, né? E isso dá muito dinheiro para a indústria dos games. Então ela quer colocar tudo isso e NFT. Então assim, isso tende ao fracasso, não vai agradar a galera. O pessoal da indústria dos games odeia esse tipo de prática predatória. Só que o que acontece, a Ubisoft ainda assim faz jogos muito bons, tem Assassin's Creed, Watch Dogs, enfim, são jogos assim muito legais, embora eles tenham cagado na franquia Watch Dogs em relação à história, tirando o personagem principal e tal, mas ainda assim o jogo é um triple A, é um jogo gigantesco, é um jogo legal, muito bom, pode ter, de vez em quando eles podem trazer frustrações em relação ao jogo de não ser o que aquilo que as pessoas que acompanharam uma determinada franquia estavam esperando, mas ainda assim é jogão, entendeu? Então, cara, aparentemente vai demorar muito para a gente ver jogo hardcore topzera, assim, um jogo que vai ter gráficos legais e tudo mais, que dê para você ganhar dinheiro e seja algo justo, né? Porque aqui, assim, cara, meter NFT ali no meio, né? Já tendo que pagar pelo jogo, pagar por isso, pagar por... Assim, eu entenderia se fosse o seguinte, você compra um personagem, tá? Você compra o personagem para poder jogar, ou você tem um personagem basicão lá, que anda reto e tudo mais, tem poucas habilidades, ele é mais fraco e tudo mais, ou você pega e compra o personagem e com esse personagem, então, você pode jogar. Aí faz um sentido, você comprar esse NFT especificamente desse personagem e tudo mais. Agora, você pagar pelo jogo, pagar para ter caixa, pagar para ter skin, ainda pagar para ter NFT, então, nessa linha de raciocínio o negócio não vai funcionar. Eles teriam que excluir as outras possibilidades para então, falar assim, olha gente, a gente está tirando microtransação e inserindo NFT. Vai ser indiretamente ou diretamente uma microtransação, mas ainda assim, vai ser algo que é mais compreensível. Outro jogo interessante também, Tentan Arena, esse jogo aqui, ele também é legal para caramba, ele é divertido e eu penso que esse jogo aqui pode ter futuro. Então, pessoal, por isso, por hoje é só, inscreva-se se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.